Quem você diz que é Jesus? Evangelho segundo Marcos capítulo 8, versículo 29 Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo, que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã Que a bondade, o amor, a graça de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa A pergunta que garante a eternidade foi apresentada por Jesus de modo simples e direto aos discípulos E vocês que têm andado comigo e que viram todos estes sinais e ouviram a mensagem das boas novas do reino Quem vocês dizem que eu sou? Andando com Jesus, os discípulos ouviram os fariseus e os doutores da lei afirmarem Que Jesus era servo de Beuzebú, o maioral dos demônios Viram sua família dizer que ele havia perdido a razão E também os nazarenos que não creram nele por saber que era um homem comum O carpinteiro, filho de José Diante de tantas impressões, conclusões e vozes Jesus deseja saber a posição dos discípulos No decorrer dos anos, ao longo da história As pessoas foram desenvolvendo outras percepções a respeito da identidade de Jesus Para os judeus, Jesus foi um judeu observante da lei Um rabino como muitos outros rabinos em Israel Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta, como também Moisés Mas para eles, Maomé é o maior dos profetas Para alguns, ele é um espírito evoluído Provavelmente no último degrau de evolução Já os cientistas dos séculos 19 e 20 Estavam interessados no homem Em conhecer o Jesus histórico Mais do que um milhão de dólares A pergunta formulada por Jesus Vale a vida eterna Mas vós, quem dizeis que eu sou? Ao ouvir a pergunta de Jesus Pedro respondeu-lhe Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Mateus 16,16 Ao que Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que tu revelaram Mas meu Pai que está nos céus Mateus 16,17 Os discípulos ouviram a declaração feita pelo próprio Deus A respeito de Jesus Em seu batismo E no monte da transfiguração Este é o meu Filho amado Após sua ressurreição Eles se tornaram testemunhas de sua vitória sobre a morte E de sua subida ao céu Mas vós, quem dizeis que eu sou? A resposta que vale a eternidade com Jesus Depende da nossa confissão a respeito de quem ele é Paulo recomenda a confissão do Senhorio de Jesus E a fé nele ressuscitado Como garantia da salvação Passaporte para o paraíso Se com a tua boca Confessares Jesus como Senhor E em teu coração Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Romanos capítulo 10 Versículo 9 E você? Qual a confissão que você faz a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Saiba que a correta resposta a esta simples pergunta Vale a eternidade com Cristo Ou apartado dele? Pai Celestial, louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Obrigado por seu precioso amor que nos deu Cristo O nosso Salvador e Redentor Queremos nesta hora Fazer a confissão de Jesus Cristo como nosso Senhor Como nosso Salvador Como nosso Redentor Queremos também confessar que cremos que Ele ressuscitado Está sentado à direita do Pai E voltará para buscar a igreja Perdoe os nossos pecados Perdoe as nossas falhas Perdoe a nossa ignorância e incredulidade Ajuda-nos Espírito Santo querido A fazer a boa confissão A correta confissão a respeito de Jesus Que o Senhor nos faça compreender perfeitamente Quem é Jesus? E eu te abençoo, meu irmão Minha irmã Abençoo a sua casa Em nome dele Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Que a boa mão dele esteja sobre você Para te guardar Para te livrar do mal Para te conduzir E te dar vitória em tudo Que o Espírito Santo de Deus Abra o seu entendimento E você tenha clareza e coragem De confessar Jesus como seu Senhor Eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Que o Senhor te abençoe e te dê a paz Que o Senhor te abençoe e te dê a paz E a paz